O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, esta mistura de ideias cristãs e pagãs, nada tem de surpreendente. Jesus não podia de um só golpe destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimento necessário para conhecer o infinito do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo. Não lhes conheciam a forma nem a estrutura interna. Então, como as pessoas não tinham conhecimento da geologia da Terra, criaram sem a ideia. E também para dentro da Terra, não precisa do Espírito ter um buraco para ele entrar, ele cai, porque o Espírito é poroso, vaporoso. Então, é como se fosse um vapor bem sutil e ele atravessa as paredes, portanto, vai fundar na Terra se ele tiver com a densidade específica muito grande. E Jesus também não estava consta de combater o inferno. Ele veio mostrar o reino de Deus. E se as pessoas acreditavam de outra forma, poucas vezes ele entrou em contenda. E também, porque eu conheço, ele não fez nenhuma explicação sobre o assunto. Ele só procurou o reino dos céus. Sempre mostrando para nós que nós devemos procurar o reino dos céus, procuramos entender o reino dos céus, para que a gente se melhore, para que a gente se aperfeiçoe. Tudo se limitava ao seu ponto de vista, às noções do futuro que podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com a sua autoridade, sancionar prejuízos alheios, aceitos. Absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Mudar conceitos é muito complicado. E Jesus deu-se, logicamente, por satisfeito de mostrar às pessoas o reino de Deus, mostrar às pessoas o poder da bondade, mostrar às pessoas o quanto que eles devem ser bons, o quanto que eles precisam se melhorar intimamente, para que tudo aconteça no transcorrer do tempo, no transcorrer da vida, tudo aconteça para que todos nós nos aprimoremos, nos melhoremos. E assim, nós vamos passando vidas e vidas, encarnações e encarnações, caminhando lentamente para o nosso processo evolutivo, porque nós, na grande maioria das vezes, nós nos abstemos de procurar entender o motivo de estarmos aqui, de procurarmos entender que temos que nos aperfeiçoar, que temos que nos melhorar, para que o nosso amanhã seja bom. Nós precisamos ser melhores hoje. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem refletir-se jamais nos seus ensinos, a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão, se perpetuaram até nossos dias. Então, por mais que Jesus tenha mostrado para nós a importância da gente ser melhor, a importância da gente se aperfeiçoar, a importância da gente querer estar em condição melhor, por mais que a gente procurasse entender desse prisma, veio para nós o outro lado da moeda, o outro lado da situação, com as pessoas não procurando entender essa grandiosidade, não procurando entender esse sentimento de amor e, com isso, tentando perpetuar erros, tentando perpetuar uma auto-hipnose para o mal, querendo fazer com que as pessoas acreditem que o mal prevalece sempre, que o mal caminha sempre ao lado da humanidade, esquecido que nós somos filhos de Deus, nós merecemos trabalhar para o bem, nós merecemos trabalhar para a luz. E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana, para lhe trazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo do período de uma crença cega, sucedeu, transitoriamente, o período da incredulidade, a que vem, por termo, a nova revelação. E aí Kardec coloca que, à medida que o Espiritismo esclarece as coisas espirituais, à medida que o Espiritismo leva para as pessoas o entendimento das coisas espirituais, ele ia reduzir a incredulidade. E isso a gente esperava. Mas parece que, nas entrelinhas, ele mostra que, naquela época, tinha uma incredulidade muito grande, tinha aquelas pessoas se afastando das religiões por falta de base para elas acreditarem, dentro de uma ótica racional e lógica. E, até hoje, nos momentos que nós estamos passando, a gente encontra, também, no mesmo sentido, as mesmas ações, os mesmos compromissos que as pessoas deveriam procurar ter, mas eles não conseguem colocar isso em seus corações, não conseguem estabelecer essa meta para o seu crescimento. Então, o que as pessoas procuram? Fugir daquela realidade, negando, não acreditando. Porque nós temos que mostrar para as pessoas, quanto antes, melhor, que existe um Deus bom, justo, misericordioso. Existe, dentro das leis desse Deus bom, justo, misericordioso, as punições. Mais para frente, vai ver o código das leis divinas, como que a gente vai ser enquadrado dentro dos processos de julgamento. Lógica, que a gente aqui está fazendo uma explicação de daquilo que a gente depara, como que a gente depara, é aquilo que a gente encontra. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Tirar da mente das pessoas determinados conceitos, fazer as pessoas modificar o modo de pensar, de entender, principalmente quando se trata de religião, é uma das coisas mais difíceis e, às vezes, quase impossível da gente conseguir colocar para a pessoa esse raciocínio de que ele tem que procurar entender a vida sob vários prismas, sob várias necessidades. E é somente assim que todos nós vamos passar racionalmente a crer de forma inteligente num Deus de amor, de misericórdia e de paz.